GTA VI terá Vice City e Liberty City no mapa? Halo já está disponível no Paramount+. Jim Carrey não será substituído em Sonic 3 e a gente entrevistou o elenco de Cavaleiro da Lua. Oi, eu sou a Marinere e esse daqui é o nosso Daily Fix. Halo já está disponível no Paramount+. A aventura mais época do ano chegou ao serviço de streaming. A guardada adaptação da franquia de games Halo estreou recentemente no catálogo do Paramount+. e já está causando um grande alvoroço entre os fãs do clássico de Xbox. Com episódios lançados semanalmente, sempre às quintas-feiras, a série tem Steven Spielberg como produtor e Pablo Schreiber no papel do super soldado Master Chief. A série se passa no mesmo universo em que o jogo surgiu em 2001, dramatizando um conflito épico do século XXVI entre a humanidade e uma ameaça alienígena conhecida como Covenant. Com isso, a trama vai construir histórias pessoais profundamente desenhadas com ação, aventura e uma visão ricamente imaginada do futuro. Então já pega a pipoquinha, aproveita para experimentar os sete dias grátis de Paramount+, e conta para a gente aqui nos comentários quando que você vai começar a sua maratona épica. Eu não sei se você se lembra, mas na semana passada a gente comentou aqui que o Jim Carrey está pensando em se aposentar. E os fãs de Sonic já estão desesperados, afinal, o terceiro filme já foi confirmado e será que teremos outro ator interpretando o Robotnik? A resposta é não. Os produtores de Sonic nem tentariam substituir Jim Carrey se o icônico ator decidisse seguir em frente com a decisão de se aposentar. Os produtores de Sonic, no entanto, estão confiantes de que Carrey retornará para o próximo filme. Eu tenho o sentimento de que ele ama tanto o Robotnik que ele não seria capaz de se afastar disso. A SEGA e a Paramount já possuem grandes planos para o que vem depois de Sonic 2, que inclui uma sequência e uma série spin-off estrelando Idris Elba. De acordo com o novo rumor que está rolando aí na internet, o mapa do próximo GTA vai abranger diversas cidades e regiões novas, mas também contará com lugares conhecidos e muito amados pelos fãs. Segundo as suposições, os jogadores terão a oportunidade de retornar à Vice City e à Liberty City, versões fictícias de Miami e Nova York no jogo. O rumor também fala sobre a volta de Carcer City, local que nunca esteve de fato presente no jogo, mas que é citado em várias situações. E as suposições não param por aí. Há indícios de que a série pode se passar em ambiente internacional ou que haverá possibilidade de realizar viagens internacionais. O usuário MatheusVitorBR no Twitter foi quem iniciou a discussão desse rumor. Ele ganhou bastante seguidores no ano passado devido aos furos de GTA. Aparentemente, anteriormente, a conta ensinou diversas situações que vieram a se concretizar com o tempo. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que essas informações, no momento, não passam de rumores e que a Rockstar Games não reconheceu e muito menos se pronunciou sobre esse burrato. O EGENE Brasil teve a honra de entrevistar Oscar Isaac, o Cavaleiro da Lua. Que homem, senhores. Quer dizer, que ator. No papo exclusivo com o nosso Vitor Aliaga do EGENE Brasil, Oscar comentou os desafios de uma atuação multifacetada, já que o personagem da série tem transtorno dissociativo de identidade. E as diferenças do papel para Venom de Tom Hardy e fragmentado de James McAvoy. Ele também disse que recebeu dicas de ninguém mais e ninguém menos que Robert Downey Jr., o nosso eterno Tony Stark, sobre como fazer parte de algo tão grandioso como o MCU. Por último, ele ainda deu a entender que teremos surpresas latinas em Cavaleiro da Lua. O que será que vem aí, viu? Miles Morales ou O Lobisomem de Gael Garcia Bernal? Os rumores existem, hein? E para conferir a entrevista completa, é só você clicar no link que eu deixo aqui na descrição. E hoje, quinta-feira, você já sabe, é dia de leitura de comentários. Começando com o Vinícius Vitorino que disse A Mari já é bonita, mas essa luz do estúdio deixou ela ainda mais bonita. Só faltou o Mário, que deve estar sendo higienizado para poder entrar nos estúdios. Inclusive, eu gostaria de fazer um pronunciamento aqui ao vivo, sendo que esse programa nem é ao vivo, que é o seguinte, 2022 é o ano da Marinery. Eu estou tentando me desassociar do Mário, que vem roubando o meu holofote aí há muito tempo. Então, eu não sei se teremos mais Mário. Seria o fim de uma era? E por último, o Marcelo disse Ué, Marcelo, quem disse que isso daqui não é minha casa? Tá bom? Isso daqui tudo é minha casa. Isso daqui é minha lavanderia. Isso daqui que eu fui pegar ônibus, pelo amor de Deus. Isso daqui é casa. É minha casa sim. Não conta para as pessoas que eu estou pegando trem. E o nosso Daily Fix fica por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho, de deixar aquele comentário maneiro e amanhã a gente está de volta para a gente sextar juntinho. Eu te vejo lá, viu? Até! Gente, vou alitar rapidinho.